no Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias, jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, cinco de abril de dois mil e dezenove. E hoje é o dia dos filhos. E neste mesmo dia, em dois mil e sete, há doze anos, era inaugurado o Teatro Popular de Niterói, idealizado por Oscar Niemeyer. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Irregularidade no ar condicionado é apontada como possível causa do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vazamento de petróleo e polui praias em Arraial do Cabo. Vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira. Presidente Jair Bolsonaro vai anunciar oficialmente o décimo terceiro salário do programa Bolsa Família na semana que vem. Parlamento Europeu aprova isenção de vícios a britânicos após o Brexit. Veneza tem segunda maior alta no nível da Lagoa da História. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Nos dias dez e onze de abril, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro vai realizar uma campanha de vacinação contra a febre amarela para imunização da população no Caxias Shopping, das duas às cinco da tarde. A vacinação será gratuita e é indicada para pessoas a partir de nove meses de idade. A vacina contra a febre amarela é a melhor forma de se prevenir da doença, mas existem pessoas que devem ser avaliadas por médicos para saber se podem fazer uso dela. Em caso de dúvidas, o paciente deve conversar com o médico ou com a equipe de saúde, que vai estar no local, realizando a campanha, para as devidas avaliações e orientações. A Prefeitura realizou uma força-tarefa em doze estações do BRT no Rio de Janeiro para ouvir os passageiros, na tentativa de evitar calotes e comércio irregular, além de melhorar o serviço prestado aos usuários. O serviço está sob intervenção no poder municipal desde fevereiro deste ano. Em fevereiro, a ação de ordenamento começou pelo corredor trans-oeste. A Prefeitura diz que de lá para cá, multou 334 pessoas que entraram nos ônibus sem pagar. Dentre os principais problemas estão a redução de 30% da frota. E a Prefeitura diz também que trabalha para reduzir os intervalos entre os ônibus. Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Estação Central do Brasil vai virar um polo de atividades e serviços gratuitos nas áreas de saúde, odontologia, nutrição e esporte nesta sexta-feira. Os passageiros vão ter acesso a oficinas sobre reperentes naturais, cultivo doméstico e alimentação até às quatro horas da tarde. Além disso, vão ser oferecidas ainda algumas orientações sobre saúde bucal, infecções sexualmente transmissíveis e verificação de pressão arterial e glicemia capilar. Quem passar pelo local vai poder assistir também a performances cênicas e apresentações musicais. A operação DETRAN Seguro vai começar na próxima segunda-feira vai ter três blitzes por dia, duas na região metropolitana e uma no interior do estado. Dentre os equipamentos disponibilizados para fiscalização estão as câmeras inteligentes, que reconhecem caracteres e indicam pela leitura da placa se o veículo abordado é roubado ou se a carteira de habilitação do proprietário está suspensa. O presidente do DETRAN, Luiz Carlos das Neves, disse que o objetivo é retirar de circulação veículos que coloquem em risco a vida das pessoas. As blitzes vão ter uma dinâmica que visam causar menor impacto possível no trânsito. Os peritos da Polícia Federal catalogaram as falhas no sistema de prevenção a incêndio no Museu Nacional, que foi totalmente destruído pelas chamas em setembro do ano passado. Dentre os problemas identificados, eles mencionaram que não havia espinclis, o sistema de controle dos detectores de fumaça não estava acionado e também não existiam portas corta-fogo. O perito Marco Antônio Zata informou que houve uma carga de energia em um dos aparelhos de ar-condicionado do auditório superior, ao que o equipamento poderia suportar. Ainda de acordo com ele, o sistema elétrico dos aparelhos de ar-condicionado tinha só um disjuntor, o que pode ter contribuído para o incêndio. Uma mancha negra tomou o mar de areia da prainha em Arreal do Cabo. A marca escura na água se alastrou para as praias do Pontal do Atalaia. A prefeitura do município da região dos lagos acionou órgãos ambientais para que possam apurar a origem do óleo em conjunto. O ENEA afirma que as praias afetadas não estão interditadas e que foram isoladas para limpeza da areia. De acordo com o secretário municipal do ambiente de Arraial, Arildo Mendes, após uma primeira análise visual do material, as equipes trabalham com a hipótese de que o óleo seja de alguma plataforma móvel que operou ou esteja operando próximo à costa da região. No Rio de Janeiro, 11 horas 30 minutos. Cultura e lazer. Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do cultura e lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudio, depois de uma temporada que percorreu museus importantes em Chicago e Nova York, o quadro Abapuru volta para o Brasil em uma das mais amplas exposições já feitas sobre o trabalho de Tarsila do Abaral. A mostra Tarsila Popular entra em cartaz no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand hoje e reúne cerca de 120 trabalhos da artistas. Obras icônicas como a Abapuru, Antropofogia e Operários estão expostas para o público. Muitas obras de Tarsila estão fora do Brasil, por isso a exposição é uma oportunidade para ver várias e alguns quadros raros no país. Depois do sucesso das primeiras apresentações em fevereiro, que levaram duas mil pessoas ao Teatro Riachuelo, o musical Cartas para Gonzaguinha retorna ao palco. O espetáculo volta para a mesma casa para mais três apresentações nos dias 10, 17 e 24 de abril. As apresentações acontecem às quartas-feiras, sempre às oito da noite. O espetáculo mescla músicas consagradas e algumas menos conhecidas de Gonzaguinha. A realização é do Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical. A direção cênica e de movimento é assinada por Rafael Amado e a direção musical por João Bittencourt. O ingresso custa 30 reais, a meia e sessenta inteira. O endereço é a Rua do Passeio número 40 na Cinelândia, no centro do Rio. E a lona cultural municipal Jacó do Bandolim recebe o projeto Semente. A ação realiza assistência a adultos com deficiência. A lona oferece diversas atividades periódicas que são ministradas por voluntários. Os exercícios acontecem de segunda a sexta, às oito da manhã ao meio-dia. A classificação é livre. A lona cultural Jacó do Bandolim fica na Praça do Barro Vermelho, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. E para fechar, o Museu do Louvre e a plataforma de alojamento RNBNB uniram para comemorar o aniversário de 30 anos da construção da pirâmide de cristal. O aplicativo vai oferecer aos usuários a possibilidade de ganhar uma noite nas instalações do prédio. Vai ser realizado um concurso em que o vencedor vai poder passar uma noite no Louvre no próximo dia 30 de abril, com uma visita privada, um aperitivo em um salão em frente ao enigmático quadro Monalisa de Leonardo da Vinci, além de um jantar junto a Vênus de Milo. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 64%. Para amanhã, a previsão de céu claro e agora na ilha do governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. Os empregadores de todo o país têm até hoje para entregar à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia a relação anual de informações sociais. O documento reúne informações sobre patrões e trabalhadores e serve de base para estatísticas sobre o mercado de trabalho e para a formulação de políticas públicas, como o pagamento do abono salarial. Quem atrasar o envio ou remeter informações erradas pode receber multa de R$ 425,64 a R$ 42.641, conforme o tempo e o número de funcionários registrados. A declaração é preenchida pela internet. A relação de documentos necessários de download do programa Tirador da Raiz também estão disponíveis na internet. A Petrobras vai levar o preço médio da gasolina nas refinarias em 5,6% a partir desta sexta-feira. O litro da gasolina subiu de R$ 1,83 para R$ 1,93. Esse é o maior valor desde 30 de outubro de 2018. O valor do diesel, por enquanto, segue inalterado em R$ 2,14. O reajuste foi feito após a companhia ter mantido o valor estável da gasolina desde 19 de março na maior série sem alteração de preço, desde que a empresa anunciou em setembro uma política que permite manutenções de valores nas refinarias por um período de 15 dias sem que haja eventualmente perdas. Com o reajuste de hoje, a alta da gasolina nas refinarias da Petrobras é de 28,3% no acumulado do ano. Mil pontos de rodovias federais administradas pela União podem ficar sem radar até junho. Eles são parte dos oito mil locais de fiscalização de velocidade que deveriam existir nos próximos cinco anos. Mas as instalações foram suspensas na última segunda para revisão, após ordem do presidente Jair Bolsonaro. Esses radares iriam funcionar em rodovias não concedidas à iniciativa privada e que estão sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. O ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou que o objetivo do governo não é acabar com os radares, mas sim instalar os equipamentos onde o excesso de velocidade causa acidentes. Uma análise preliminar do Ministério Público Federal revelou que a estatal Indústrias Nucleares do Brasil, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, não atendeu integralmente as recomendações feitas no início de fevereiro para a barragem de rejeitos nucleares situada no município de Caldas, no sul de Minas Gerais. Apesar das pendências, o plano de ação emergencial foi entregue. Segundo o MPF, entre as medidas necessárias que ainda não foram atendidas estão a entrega de cópias do plano de ações para autoridades e órgãos públicos e comprovação de treinamentos e simulações feitas com a defesa civil, municipal, empregados e a população que vive na zona de autossalvamento. Também não foi comprovada a instalação de sistemas de alarme. Na próxima quarta-feira, o governo federal vai iniciar a nova campanha nacional de vacinação contra a gripe. As metas de vacinação deste ano só serão reveladas no lançamento da campanha nacional nos próximos dias. De acordo com o Ministério da Saúde, até o momento, foram notificados 282 casos de influência e 50 mortes no país. Entre elas, o estado do Amazonas é o que tem a maior circulação da influência, com 113 casos e 31 mortes. Por conta disso, o Ministério se antecipou e já enviou cerca de 1 milhão e 100 mil doses para o estado, que começou a vacinar o público-alvo no dia 20 de março. No Amazonas, essa circulação do vírus segue o período sazonal da doença, potencializado principalmente pelas chuvas, enchentes e aglomeração de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo federal vai pagar o 13º benefício do programa Bolsa Família no final deste ano. Ele falou sobre o assunto em transmissão ao vivo no Facebook na noite desta quinta-feira. A medida está entre as metas dos primeiros 100 dias de governo e será oficialmente anunciada na próxima semana, num evento no Palácio do Planalto. Segundo Bolsonaro, os recursos para viabilizar o pagamento virão do combate à fraude no programa. O custo total com pagamento extra do benefício de combate à miséria será de R$ 2,5 bilhões, como já havia estimado o ministro da Cidadania, Osmar Terra. E o Bolsa Família é pago a mais de 13 milhões de famílias pobres do país. No Rio de Janeiro, 11 horas 38 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia Barbosa. A série The Big Bang Theory está na última temporada. Apesar do fim, os pães da série vão ter um conforto, já que o seriado vai alcançar literalmente o espaço. Ele será o primeiro programa de televisão a ter o seu próprio asterismo, que é um padrão de estrelas visível no céu noturno da Terra. O asterismo Big Deeper, localizado na constelação de Ursa Maior, vai passar a se chamar The Big Bang Deeper, em homenagem à série. The Big Bang Theory tornou-se símbolo da cultura geek ao trazer discussões em diversas áreas da ciência. E uma análise do solo típico do Ártico demonstrou que ele é vulnerável ao aumento de temperatura. A pesquisa utilizou um conjunto de imagens de satélite do Google Earth para constatar como o aumento da temperatura do planeta afeta o Ártico. Na ilha Banks, uma das maiores do arquipélago ártico canadense, os especialistas observaram um aumento de 70 vezes maior dos deslizamentos de gelo nas três últimas décadas. Os dados revelaram que, em termos gerais, a área afetada pela queda ativa do gelo agora é equivalente à da ilha de Manhattan, em Nova York. Agora falando sobre tecnologia, o WhatsApp Business, a versão de negócios do famoso mensageiro do Facebook, já está disponível no sistema Android desde o último ano, mas agora também vai chegar globalmente ao sistema operacional iOS. O serviço já foi liberado de forma oficial em alguns países, inclusive aqui no Brasil, e pode ser usado na plataforma da Apple em todo o mundo dentro de algumas semanas. Diferente da versão convencional do aplicativo de mensagens, a edição comercial traz algumas funções especiais para quem possui um negócio e utiliza a plataforma para se comunicar com os clientes. O WhatsApp Business inclui uma página de perfil em que é possível colocar informações sobre o negócio, como e-mail e endereço, e suporte para mensagens programadas. E a Amazon planeja lançar uma rede de mais de 3 mil satélites para fornecer acesso à internet. O plano de longo prazo, batizado de Projeto Kuiber, vai atender pessoas em todo o mundo que não tem acesso básico à internet de banda larga. O projeto vai lançar uma rede de satélites de órbita terrestre baixa, que vão fornecer conectividade de banda larga, de baixa latência e alta velocidade. Legal, né? E essas foram as notícias de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã. Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,8605 para compra, R$ 13,8625 para venda. Euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3349 para compra, R$ 4,3371 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998. E a inflação de março medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,26%. E a Bovespa opera em alta, de 0,26%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Os governos da Venezuela, Cuba e Moçambique acumulam dívidas de mais de R$ 2 bilhões em empréstimos concedidos no Brasil pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O dinheiro foi liberado pelo órgão para financiar obras de infraestrutura. Os contratos, estimados hoje em quase R$ 14 bilhões, foram assinados durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. As parcelas das dívidas em atraso somam R$ 2,3 bilhões. A Venezuela recebeu dinheiro para construir uma usina, um estaleiro e o metrô de Caracas. Cuba modernizou o Porto de Mariel, enquanto Moçambique investiu em um aeroporto. Uma associação de procuradores gerais liderada por Nova Iorque processou nessa semana o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O pleito acontece porque o governo americano mudou importantes normas federais de nutrição nos cafés da manhã e almoços, que são servidos a 30 milhões de estudantes no país. De acordo com a ação, o Departamento de Agricultura reduziu os padrões nutricionais para o sódio e os produtos integrais que tinham sido estabelecidos por lei. Os denunciantes argumentam que tomaram esta ação legal para proteger a saúde dos estudantes e assegurar que essas normas não sejam mudadas. Um relatório das Nações Unidas alertou que os governos vão ser incapazes de cumprir as promessas da Agenda 2030 contra a mudança climática e a erradicação da pobreza. A ONU pondera que é necessário reformular os sistemas financeiros nacionais e internacionais para poder honrar com as obrigações. O documento, liderado pela organização, mas que conta com a participação de outras 60 instituições, afirma que apesar de alguns bons dados, como o aumento de investimentos sustentados, as emissões de gases do efeito de estufa aumentaram. O Ministério da Agricultura da China reportou nesta quinta-feira novos casos de febre suína africana na província de Yunnan, no sudoeste do país. O surto foi encontrado em um grupo de 10 fazendas de criação de porcos na cidade de Shangri-La. Segundo informações no site da pasta, a propriedade conta com 300 e 1 animais e, no total, 105 porcos morreram. A China já reportou mais de 100 surtos de febre suína africana desde o primeiro caso detectado em agosto do ano passado. A doença é letal para porcos, mas não afeta os seres humanos. A Eurocâmara aprovou nesta quinta-feira a isenção de vícios aos britânicos para as estadias curtas na União Europeia após o Brexit, com um texto que define Gibraltar como uma colônia de coroa britânica. Por 502 votos a favor, 81 contrários e 29 abstenções, os eurodeputados aprovaram a permissão para que os cidadãos britânicos possam viajar ao espaço de uma livre circulação europeia para uma estadia curta e sem visto. A medida tem a condição de que o governo britânico isente os vícios dos cidadãos de todos os países do bloco. A cidade de Veneza registrou na noite desta quinta-feira a segunda maior, aqua alta, em tradução, livre água alta, para o mês de abril em toda a história. Por volta de 11h40 da noite do horário local, o nível da Lagoa de Veneza atingiu o pico de 134 centímetros acima do nível do mar. O índice só não supera os 147 centímetros registrados no ano de 1936, nesse mesmo período. Segundo as medições oficiais, a aqua alta desta quinta alagou cerca de 50% do solo do centro histórico de Veneza. O fenômeno é relativamente comum na cidade, especialmente na região da Praça San Marco. No Rio de Janeiro, 11h45. Giro de Repórteres. Câmara lança ferramenta que dá acesso aos discursos que foram feitos no plenário desde 2015. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. A Câmara dos Deputados lançou nesta semana a ferramenta Parla, que usa inteligência artificial para divulgar discursos que foram feitos no plenário. O portal mostra a diversidade de opiniões dos deputados de uma maneira mais atraente e mais amigável na internet, seja nos desktops ou nos aparelhos móveis. De acordo com o coordenador da ferramenta, Pedro Brandão, o Parla grupa os discursos que foram feitos no plenário de 2015 até hoje. Segundo ele, a pesquisa pode ser feita de maneira periódica, por mês, ano ou legislatura. O Parla é uma forma diferenciada de se analisar o discurso parlamentar. Então nós usamos algoritmos, que são programas de computador, e esses algoritmos fazem análise em cima dos discursos de diversas formas diferentes. Então quando você abre o Parla, você consegue enxergar os discursos com base nos temas que foram discutidos. Ou seja, são palavras que foram ditas nos discursos, que foram repetidas muitas vezes, e com base nisso eles vão aparecendo de forma agrupada. Se você acessar o Parla, você poderá usar um filtro para encontrar o tema mais debatido, os deputados que falaram sobre aquele tema, por estado, por partido, pela ordem do dia, se tornando uma forma mais fácil de você conhecer o que está sendo debatido na casa. Para conhecer a ferramenta, acesse o site parla.câmara.leg.br. Com colaboração da Agência Câmara Notícias, reportagem Cíntia Moreira. Projeto garante segurança jurídica na contratação de representantes comerciais. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. Depois de ganhar uma carteira profissional eletrônica, representantes comerciais poderão ser beneficiados com outra novidade. Proposta em análise na Câmara dos Deputados busca trazer segurança jurídica às atividades desenvolvidas por representantes comerciais. O projeto de Lei nº 11.28 de 2019, de autoria do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, pretende alterar em dois pontos a lei que rege a profissão. Pelas regras atuais, se um representante comercial autônomo tivesse o contrato rescindido por alguma empresa sem justa causa, ele recebe uma indenização de, no mínimo, um dozeavos do total de rendimentos que ele obteve durante todo o tempo em que prestou o serviço. O projeto de lei propõe que esse limite mínimo de um dozeavos seja calculado sobre os últimos três anos de vigência do contrato e não sobre sua totalidade. Segundo o deputado Alexis Fontaine, o PL busca trazer segurança jurídica para a contratação de representantes comerciais, o que pode contribuir para o aquecimento desse mercado. É uma demanda do setor empresarial, porque eles estavam muito inseguros nessas relações. Quando as relações forem claras e objetivas, é melhor. Tudo que fica muito aberto acaba gerando mais e mais contencioso. Nós temos que acabar e eliminar riscos de contencioso entre as partes. Outro ponto importante que o projeto de lei pretende alterar é relacionado ao prazo prescricional. Atualmente, os representantes comerciais têm prazo de até cinco anos para fazer qualquer reclamação referente ao contrato. O PL quer reduzir esse número para dois, em linha com o que estabelece a Constituição Federal. Se aprovada, a alteração será mais uma mudança benéfica para a contratação de representantes comerciais, por trazer mais segurança jurídica a esse processo. Outra novidade é que, a partir de abril deste ano, a categoria dos representantes comerciais também passará a utilizar a carteira profissional eletrônica. Na prática, ela busca desburocratizar a emissão de documentos de identidade profissional e garantir mais segurança na identificação de profissionais. Reportagem, Tiago Marcolini. Cronograma do Enem 2019 está mantido e provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. A repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeiro e NEP, afirmou nesta terça-feira que o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019 está mantido e que as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, conforme previsto no edital. Nesta semana, a gráfica responsável pela impressão do exame anunciou o fim das operações no Brasil, devido às difíceis condições de mercado na indústria gráfica e editorial. O INEP minimizou e informou que existem outras alternativas seguras sendo avaliadas. Vale ressaltar que essas provas são impressas durante dois meses e demandam um volume de 50 toneladas de papel por dia. No total, são consumidas 2 mil toneladas de papel e mais de 600 funcionários contratados em um formato diferenciado de seleção atuam no processo. No ano passado, foram impressos 11 milhões de cadernos de questões para aplicação do exame aos 5 milhões e meio de inscritos. Os candidatos têm até o dia 10 de abril para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem 2019. As inscrições para o exame acontecem entre 6 e 17 de maio. Para não pagar a taxa, os candidatos devem atender aos critérios de isenção. O pedido é feito pela página do participante na internet. Os demais participantes devem pagar o valor de R$ 85,00. Reportagem, Cíntia Moreira. Embrapa desenvolve pesquisa para a utilização de drones no monitoramento de rebanhos. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Uma pesquisa realizada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária vai testar a tecnologia dos drones para auxiliar criadores do campo, principalmente de gado. Segundo a instituição, as aeronaves podem sobrevoar a área e auxiliar os produtores na contagem do rebanho. O projeto é um dos aprovados na terceira chamada da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Instituição Pública de Incentivo à Pesquisa Acadêmica ligada ao governo paulista. O pesquisador Jaime Barbedo é quem lidera o projeto na Embrapa. Ele afirma que a necessidade de se desenvolver essa tecnologia surgiu após encontros com a equipe do Ministério da Agricultura, que expuseram a necessidade de um controle dos animais, principalmente em propriedades que ficam em regiões de fronteira. Isso porque, além de roubos e abates ilegais, existe a preocupação com animais de outros países, que podem infectar o rebanho por conta da falta de vacinas. Barbedo lembra ainda que, em muitas propriedades, pela vasta quantidade de animais no campo, o produtor não tem um controle de seu rebanho, necessidade que a pesquisa desenvolvida tenta suprir. Agora, o projeto mesmo, os experimentos específicos para esse projeto devem começar a partir do mês que vem, e a gente imagina que dentro de seis meses a um ano a gente já tenha resultados bastante sólidos sobre o real potencial dessa ferramenta e como a gente consegue implementar isso de maneira eficiente. Segundo o pesquisador, possivelmente o modelo ideal de negócios para esse serviço seja de empresas que se especializem nesse tipo de atendimento aos produtores de pequeno e médio porte e que, no caso dos grandes produtores, eles o façam de maneira independente. O principal objetivo, segundo Jaime Barbedo, é de que essa contagem do rebanho ocorra de maneira mais rápida e com maior precisão. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Lohane Alvim. Botafogo fica só no empate pela Copa do Brasil. E você vai contar tudo pra gente agora. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia. Bom dia, Vânia. Bom dia. O reencontro da torcida com o Botafogo após 11 dias foi de frustração. Tudo. É, apesar de ter melhorado no segundo tempo, Alvinegro, com seu melhor público no ano no estádio Newton Santos, perdeu muitas chances de gol e não passou do empate em 1x1 com o Juventude pela Copa do Brasil. Com resultado, a equipe do técnico Zé Ricardo precisa vencer na próxima quinta-feira em Castilhas do Sul, porque o vencedor da partida estará classificado para a quarta fase da competição nacional. Paulo Sérgio abriu o marcador para o Juventude e Eric, de pênalti, deixou tudo igual. Lembrando que o Botafogo foi eliminado precocemente do estadual ao empatar em 2x2 com o americano no dia 24. E o time de Zé Ricardo precisava vencer para reiniciar as fases com a torcida. E um dos lances mais comentados da noite de ontem foi o de Chiesa, que aos 44 minutos do segundo tempo com um gol vazio perdeu uma chance inacreditável para desespero da torcida. Agora voltando as atenções para o campeonato estadual, cansado pela longa viagem até Lucas do Rio Verde, onde jogou mal e empatou 100 gols com o Luverdense, o Fluminense voltou ontem ao Rio de Janeiro trazendo uma difícil missão, recuperar o bom futebol a tempo de tentar vencer o Flamengo amanhã no Maracanã e ir à final do Campeonato Carioca. Mas a tarefa não será das mais fáceis, porque sem Paulo Henrique Ganso suspenso, o técnico Fernando Diniz terá que definir um substituto para o Camisa 10 e, de quebra, recuperar o grupo para a partida. Outra dúvida de Fernando Diniz para o clássico de amanhã está no meio de campo. Caio Henrique atuou como volante, sua posição de origem diante da Luverdense foi bem após uma sequência de jogos improvisados na lateral esquerda, mas como Mascarenha se recupera de tendinite no joelho e Marlon não inspira a confiança do técnico, pode ser que Caio continue como ala diante do Flamengo. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro sorteou ontem o árbitro do Flófilo de amanhã no Maracanã. Bruno Arleu de Araújo vai apitar a primeira semifinal do Campeonato Carioca. Agora falando sobre a outra semifinal, a de domingo entre Vasco e Bangu, o atacante Maxi Lopes voltou a treinar com o elenco do Vasco ontem, mas tudo indica que ele vai permanecer no banco. O argentino trabalha entre os reservas após sofrer uma dilombalgia com o Thiago Reis mantido como titular. O time armado pelo técnico Alberto Valentim foi praticamente o mesmo das últimas partidas. A única mudança foi de ordem médica. Sem Leandro Castan lesionado optou por Ricardo, a exemplo do clássico contra o Flamengo. Dessa forma, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Bangu no domingo na semifinal do Campeonato Carioca é Fernando Miguel, Cáceres, Werley, Ricardo e Danilo, Bruno Silva, Lucas Mineiro e Bruno César, Rossi, Tiago Reis e Marrone. E como eu disse, isso pode mudar, mas o Vasco dificilmente terá Leandro Castan à disposição para a semifinal do Campeonato Carioca. O zagueiro faz tratamento em dois períodos para se recuperar de lesão na coxa esquerda, mas não tem previsão para voltar. Por isso mesmo, o técnico Alberto Valentim começou a dar atenção especial ao Ricardo, favorito a substituir o capitão. Valentim teve uma conversa privada de cerca de 15 minutos com o Ricardo. O jovem foi responsável por substituir Castan na final da Taça Rio e teve atuação segura ao lado de Werley. Por isso, desponta para continuar na equipe, mas ainda há Henriques, Miranda e Luiz Gustavo como opções. Agora falando sobre o Campeonato Brasileiro, a partida entre São Paulo e Botafogo será de abertura da competição. O clássico está marcado para sábado, dia 27 de abril, às 4 da tarde, no Morumbi. No mesmo sábado de São Paulo e Botafogo vão acontecer outras três partidas, com destaque para Flamengo e Cruzeiro às 9 da noite no Maracanã. Para o primeiro domingo do campeonato, outras seis partidas estão confirmadas. Uma das atrações será Fluminense-Goiás, no Maracanã. Já o Atlético recebe o Vasco na Arena da Baixada. E a CBF também divulgou a tabela detalhada das nove primeiras rodadas do campeonato, com datas, horários e locais de jogos. São as partidas marcadas até a parada para a Copa América, que começa no dia 14 de junho, da quinta à oitava rodada. Porém, falta a entidade definir estádios. de 14 das 40 partidas previstas. São referentes aos times que mandam os jogos nos seis estádios cedidos para a Copa América. Eles devem estar à disposição da Comembol 30 dias antes do início da competição continental. E essas foram as novidades esportivas de hoje. Até! Até a próxima, Lohane Alvim! Até a próxima, Lohane! No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Irregularidade no ar-condicionado é apontada como possível causa do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vazamento de petróleo e polui praias em Arreal do Cabo. Vacinação contra a gripe começa na próxima quarta-feira. Presidente Jair Bolsonaro vai anunciar oficialmente o 13º salário do programa Bolsa Família na semana que vem. Parlamento Europeu aprova a isenção de vícios a britânicos após o Brexit. Veneza tem segunda maior alta no nível da Lagoa da História. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Cíntia Moreira Tiago Marcolini Rafael Costa Redação Jennifer Dutra E Jade Marinho Na técnica Clever Ferreira Coordenação de jornalismo Luhane Alvim Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.